Ora bom dia meus amigos, vocês são bem vindos à vida de um caminista, o meu nome é da pô Ora bem, mas é dia 2 do 10, do 10 a gente já chegou, ao mês 10 Ora bem, não sei se eu consigo passar aqui, é tão difícil, dá merda Por aqui consigo virar, vou ter que dar a volta aqui, este filho da mãe parou aqui de uma tal maneira Ai ai, já começa bem amanhã, é tal coisa, cada um para do seu jeito, está-se a foder para os outros Enfim, é a vida, bom, bom dia, vamos lá começar Vamos lá, essa aldeia aqui, vamos lá para o cliente, temos 275 km, está perto Isto está perto Vai dar a volta de 13 horas e meia, a hora prevista lá chegar deve ser por volta das 10, 10 e pouco Vamos lá chegar então Fazerem entrega ao homem, e depois olha que ser Temos duas descargas, não é? Uma ali para Belém, que a gente carregou ontem, não é? E a outra descarga é para Santiago, que a gente carregou Na sexta-feira eu acho que foi, na sexta-feira lá na Alemanha Ainda temos esta descarga para fazer E estamos já começando o dia, então Está baixo de ver, mas agora parece que está pronto Mas ver se o chão está ameado ainda Bora Olha lá a estrada ameada, o gajo tem que ter cuidado Quando a estrada está assim, porque ó Não choveu o suficiente para lavar, porque a gente vê lama na estrada, aqui à esquerda Isto é malta que vem dos campos e suja na estrada Não choveu o suficiente, porque a estrada está suja Mas, também a estrada não está boa porque está ameada, ou seja, está escorregadinha Quando vocês verem a estrada assim, tenham muito cuidado, porque a probabilidade da estrada estar escorregadinha é grande Na minha opinião, há outros pontos, outras coisas, a me dá-me igual, eu tenho cuidado Quando eu vejo a estrada assim, eu tenho mais cuidado do que ela estar toda ameada Se estiver toda ameada, já está ameada mesmo Já lavou E é só a água e os pneus seguram, não é uma boa ideia Agora, quando ela está, nem está ameada nem está seca A gente vê, ó, isto está ameada Quando ela está lavada, aí é perigoso, porque está mais escorregadinha o problema Porque a terra, se estiver seca, é tipo barro Estar seca não faz diferença nenhuma Quando tu passas com o caminhão, ouves um barulhinho, passar em cima Ou não ouves barulhinho, levanta uma poeira Portanto, a passar em cima do bar seco no alcatrão Mas se estiver úmido, é escorregadinho Consegue entender o que estou a dizer? Eu penso assim, se estou certo ou errado também Não dá igual, eu penso assim e tenho cuidado Uma vez a estrada assim, é quando eu tenho muita precaução Porque sei que é escorregadinho Nem se é, é só ver gasol no chão Se tiver gasol no chão, e o tempo estiver muito quente Aquilo praticamente seca, aquilo já não vai fazer grande diferença Tu vês a mancha no chão, mas se tu passa, não escorregam Se tiver sol, se foi já mais um dia Agora, assim que apanhar a água, aquela parte ali vai ficar escorregadinho Qualquer ideia, não? Ai ai, oh Pereiras, podes ir ai, tens com pressa Vem à vontade, a seleira vai, incapaz E é isso, bom Vamos a dar andamento então, vamos à telediscord A ver se está mal alguém na fofoca Bora lá então, até já Agora vai meus amigos, cá estamos nós a chegar Ao local da descarga Há cá estava um noveiro do caraças, à noite estava um noveiro, mano, nossa senhora Mas depois ele enviou um noveiro e começou assim Isto A chuva Que alegria Aqui nesta saída, um gajo tem que ter cuidado Porque está sempre aqui Os caminhões, é muita caminhão a sair aqui nesta saída Porque daqui para a frente Aqui na AP53, daqui para a frente para Santiago já se paga a protagem Então tem muita caminhão que entra e sai aqui E às vezes eu saio aqui e eu vejo que o chão está sujo O dólar, o gasol, ou coisa assim do jeito, entendeu? Então o gajo tem que ter muito cuidado aqui nesta saída Para escorregar, é dois palitos Que às vezes ainda andam aí uns caminhões velhos Daqueles caminhões velhos, a tendência A perder óleo, massa, ou diesel A probabilidade é muito grande Bom, a gente vai já à direita aqui ao armazém onde vamos descarregar Que é aqui dentro Aqui na zona industrial onde a gente tem o nosso estalém também E a gente vai descarregar aqui no armazém O material que a gente cargou em Santiago Putz, que burro O material que a gente cargou em Madrid Vamos descarregar aqui Perto do nosso estalém Perto do escritório Vamos descargar aqui este material que a gente cargou em Madrid O material que a gente cargou na Alemanha Esse sim vai para Santiago Agora não sei se é para ir lá eu, se vai lá alguém Não faço a mínima ideia Também não estou me preocupado Aqui nós já dizemos alguma coisa muito boa Um hotel aí, quatro estrelas Já houve um caminhão que virou aqui neste túnel Com uma boa carga De maneira nossa Uma outra empresa O gajo deve ter entrado aqui com força A empresa onde a gente vai descarregar eles têm muitos armazéns aqui Muitos armazéns nesta zona industrial Então eu tive que perguntar ao escritório onde é que era para descarregar eles Porque eles têm muitos armazéns Vem um gajo a vinha aí qual armazén é que é para descarregar esta coisa Então tive que estar a perguntar ao escritório Já me disseram onde é que é Já sei onde é que é Por isso a gente vai lá para descarregar então Olha aqui o nosso amigo Concessionário da Peugeot Este gajo aqui à direita Cinco estrelas aconselho Se alguém quiser vir aqui Estiver interessado este gajo aqui são a maneira Muito profissionais Muito atenciosos Só a maneirinha mesmo Olha aqui um rebote dos nossos A gente tem rebotes para aqui espalhar por tudo que acontece em sítio Olha já estou a ver onde está a frente E aqui à esquerda também tem uns quantos Até já Então bora lá tratar de descarregar isto mas é Depois já vamos ver o que é que a gente vai fazer assim até já Ora bem A primeira descarga está concluída 11 e 10 da manhã Vamos agora ver o que é que eles Se eles querem pôr mais alguma coisa no caminhão que às vezes acontece A gente chegar aqui e eles terem umas paletes ou umas merdas para ir para aqueles lados Então não sei Nem sequer estou feliz já vou direto ali ao escritório mesmo Aqui do lado Olha aqui um caminhão não sei Este é o caminhão de três eixos Isto normalmente anda com chique Este faz-se faz-se Toda a Espanha Vamos ao escritório então saber o que é que O que é que é para fazer O que é que é para fazer O que é que eles querem O que é que eles querem O que é que eles querem Tempo de parar de chover um pouco É, bem ver onde está a chegar aí mesmo Bem ver onde está a chegar aí mesmo Bem ver onde está a chegar aí Aqui um robo de nós Outro robo de nós Este branco também é nós Este aqui Este é nós Este não é Este não é Aquele é Este não é Este é Ah ainda está aqui uns quantos robótos aqui para eles Está aqui outro Ah este é o robót pequenininho Este é o que faz As ilhas O que vai para as ilhas Por acaso nunca fiz este serviço É Palma de Mallorca Eu acho que eles vão Uma cena assim Por acaso nunca fiz isso Estou a tocar aqui das torres Passou por mim a bocado Com uma força do carácer Mas veio para estar aqui parado Não entendi Não entendi O bar está fechado Ah eu estou a tocar a fazer a pausa Está acerto Ai vida Já estou a suar Já estou a suar Estarão com o casaco Abrir-se a cortina Já estou a suar Olha aqui Olha aqui está mais robótos nossos à esquerda Está aqui um chique Aqui Um de dois estes Lá atrás está mais dois robótos Ainda está aqui muita coisa Isto agora normalmente A maioria deles deve estar carregado E o indivíduo vem Largam o vazio E pegam o carregado E vão embora Estão a ver a ideia Mais ou menos assim A coisa funciona Eu não sei o que é para fazer Vou parar aqui à esquerda Aqui onde está esta T-Roc E vamos ver o que é que eles querem Ora bem meus amigos Já estamos Despachados aqui do escritório A gente tragou a papelada E já sei o que é que vou fazer Vamos lá então Vamos lá então Descargar E depois temos que carregar a minha MC Não vou falar o nome deles Por causa Não vou falar o nome deles Nada quanto à empresa Ao contrário Porque eu tenho problemas Mas eu estou à espera de apanhar uma pessoa Para ter uma conversa com essa pessoa Só para resolver aqui umas coisas Porque por causa da má de um empregado Que é uma pessoa Muito tóxica Vamos por assim Mal educado Uma besta quadrada Um animal de ra E então Não vou estar-me a chatear com isso por enquanto Não quero nem saber disso para nada Mas é Mas é Vamos lá carregar nessa coisa lá E é isso Ver como é que a coisa corre É um mazzo aqui No meio da retuna Olha aí Tens aqui Uma zona industrial grande para caralho Onde tu podes parar aí Tu de certeza vais trazer a máquina ali Onde eu estava Os gajos ali reparam as máquinas assim Mas de certeza que era de ser isso Ou não Mas bom Vamos lá então para Santiago Despachar aqui a coisa Vamos lá Agora vinha aqui uma marchia de caras atrás do caminhão Da Lena Que bosta Olha para isto Não para de vir Bom Não interessa Bora lá Santiago é o destino Vamos embora Ora bem meus amigos Já estamos vazios Ora vamos lá embora então Os gajos para cá até foram rápidos Os gajos enganaram-se Aqui deram-me um papel a menos Por isso está-me a faltar um papel Mas Eu não tenho a certeza Então Não tenho o que fazer Tenho os dois alvarás Há uma sensação que falta-me um hoje Não tem atenção Mas enfim Que seliche Que seliche O que eu tenho que fazer Um gajo não é obrigado a saber essas tapadas mesmo Por isso Um gajo chegou lá e deu-lhe os papéis Todos Não é? Que um gajo é assim que faz E ele é suposto Ele é suposto de dar-me os papéis Que é para mim Mas não O gajo deu-me duas folhas Eu fiquei olhando para isto E perguntei a ele Não é mais? E ele Não, não O resto é meu E eu disse Agora tá Seu fodão Fazer o que né? Um gajo está a discutir com estas gajas Vamo vai Vamo Vamo Parece que já estamos descarregados A gente entrou aqui a uma e meia Estamos a sair às duas e sete Mas ainda falta chegar até à portaria né? Que ainda é do outro lado deste edifício Temos que dar aqui uma gigavolta aqui Andar aqui às voltinhas É isso Os gajos eram um mapa Isto é grande esta fábrica Eu estive aqui eu acho uma vez Eu estive aqui uma vez Eu estive aqui uma vez Mas já faz muito tempo que eu estive aqui Mas eu estive aqui uma vez É isso Agora vamos andar para a balança Nós vamos carimbar o papel Que o gajo disse que o carimbo do CMR era na balança Achei-me estranho E é isso Vamos embora Eu acho que os alemães até carimbaram esta merda no sítio errado Pera aí Mas é o que? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Deixe de ter os carimbo Só lixo vai são mel E é isso Bom Vamos embora Não tenho mais salado para o outro sítio Põe-me descarregar Legal desgraça mano E depois logo se vê Descarregar e a princípio vamos para casa Eu acho só Se calhar é para ir entregar o local bem Não faço ideia Não faço ideia Vai entender Vamos logo se vê Bom Seja Ora bem meus amigos Já estamos nós De volta aqui a base Vamos então argar este aloco E ainda está o outro Já ficamos prontos para amanhã Voltar lá Outra vez a cama bosta carregada Mas é assim a vida Uma vez a hora de chegar a casa Tomar um banhinho em condições Jantar Comidinha boa Caseira E dormir Dormir Isso é que é que eu vou precisar mais Passar uma noite tranquilo Eu assim espero Eu tenho aqui os papéis prontos Para pôr aqui na caixa Já para ver que vou entrar aqui para desengatar o bloco Já vou ver onde está o bloco que eu tenho que enganchar Estão a ver a ideia Para dar o 943 Para ver qual é que eu tenho que pegar Um sonho passado da 943 Da 943 Afinal isto não é nosso Este aqui é nosso Este é nosso Este também é Este também é Eu não acredito Ele não está aqui Este também é este Também é este Também é este Eita porra Este é este também Também é este Este está engatado já aqui Como é que eu acredito? Um pouco Estão a ver o bloco Estão a ver o bloco Eu vi que tinha um bloco aqui à minha direita nesta rua Não uzvi disse aquele Toca desgraça vamos lá então fazer isto, enquanto a gente faz isto, olha já me despeço aqui de vocês, meus amigos, um forte abraço, até amanhã, fiquem com Deus, muito obrigado pelo apoio aí do canal, esperem de terem gostado, é mais um dia de trabalho, como sempre, mais um, e amanhã mais outro, e um dia de cada vez, na graça de Deus, que a saúde não nos falo, é só isso que a gente pede, não é? Então ó, a todos vocês um forte abraço, fiquem com Deus, até amanhã, isto é a vida de um caminhonista, o meu nome é Darbo, um beijo no coração a vocês, fui!